Mais um evento do Fundo Social, a trazer essas crianças aqui. Hoje é uma festa para 500 crianças de várias entidades, mas várias entidades já foram retirar os brinquedos no fundo. Mas eu queria agradecer as pessoas que colaboraram, que doaram os brinquedos. Ao Cresce, a Libra, várias. Eu fico assim, sem palavras, porque posso esquecer alguns. Mas eu quero agradecer a todo o povo Santista. Muito obrigado, que Deus os recompense e que vocês tenham um Natal muito santo. Essa participação nos enche de orgulho, tanto de ser Santista, quanto de contar com gente que pensa no próximo, não só nas datas festivas, mas o ano inteiro. Música